Fala galera esse é o tutorial para você desbloquear a luta secreta nas torres do Mortal Kombat X Feito por mim, Arnaldo Dekar Vou mostrar pra vocês aqui no Mortal Kombat X como liberar a conquista de luta secreta na torre Então você vai clicar em 1 jogador, torres, torres vivas E vai selecionar a maior torre, que é essa torre dourada, a torre principal dentro das torres vivas Fica atento ali pra sexta luta Então aqui pra mim a sexta luta foi o Sub-Zero E pra mim executar um perfect nele no primeiro round Eu fiquei dando voadora com um chute, o B né Você tem que executar um perfect no primeiro round e finalizar a luta com Fatality Caso você seja atingido, você pode dar pause e selecionar a opção de selecionar personagem Eu fiz isso umas 10 vezes aqui porque é difícil executar um perfect na sexta luta Caso você seja atingido e perca o seu perfect é só você selecionar o personagem no pause Selecionei, fiquei selecionando o Scorpion aqui E dando voadora Consegui executar o perfect no primeiro round e finalizei a luta com um Fatality No segundo round você pode tomar porrada, não tem problema O importante é um perfect no primeiro round E finalizar a luta com Fatality Assim que você executar o Fatality Vai dar a mensagenzinha que você conseguiu liberar a luta secreta Já vai liberar a conquista de 25G Aí não tem necessidade de você derrotar ou lutar contra o personagem secreto Você pode dar kit ou se quiser concluir a torre você pode concluir Mas já vai ter liberado a conquista Espero ter ajudado Fica a dica aí Se gostou dá um curtir Espero ter ajudado, um abraço galera, até o próximo vídeo Tá aí a conquista Luta secreta na torre Um abraço galera, até o próximo Tchau Tchau